Governo designa Roberto da Costa Pacheco, Bavogal Efetivo, Governo União e Raconselho Superior Magistratura Judicial. Quarta-feira nem ir a reunião Conselho Ministro Ordinário e Palácio do Governo. Aprova o projeto Resolução Governo. NB apresenta o seu Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento. NB designa Roberto da Costa Pacheco, a tua exército função, Bavogal Efetivo, Governo União e Raconselho Superior. O Conselho Superior Magistratura Judicial no mandato batido. O Conselho Superior Magistratura ne pregide o seu ex-presidente Supremo Tribunal de Justiça, no composto Rússia Vogal Neinhat. NB, ida Rússia Neinhat ne designa Rússia Governo. Quando a nomeação do Sr. Roberto da Costa Pacheco, o DBC exerce função no dar vogal Efetivo, Governo União e Raconselho Superior Magistratura Judicial. Além de dançar, o Conselho do Ministro de Justiça decide a sua designação para a senhora digna Amélia Tilman, o dar suplente para a sua cargo vogal e o Conselho Superior Magistratura. O Conselho do Ministro de Justiça, no Conselho do Ministro de Justiça, no Conselho do Ministro de Justiça, do Decreto-Lei nº 7, para o Rio de Janeiro, Sanonura, 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 Sanonura. NB aprova o Estatuto Carreira Docente Universitária. O Projeto-Decreto-Lei-NE propõe alteração ao regime jurídico no Bunida, do Carreira Docente Universitária Timor-Leste. O anoim, ato continua a radia. A alteração da TOLU, no Decreto-Lei nº 7, para o 2012, no 15 de fevereiro, NB aprova o Estatuto Carreira Docente Universitária. Carreira Docente Universitária de Né e a forma do Decreto-Lei. No objetivo, mas continuo a radia na faça, tem condições de serviço nha, para o docente, para o professor, para o ensino superior, e para o foco de lixo, para a radia da TOL, para a Universidade Pública nha. Conselho-Ministro Moche de Libera, fô poder bavisso e primeira-ministra no Ministro da Solidariedade Social no Inclusão. Armanda Berta dos Santos, ato assina a Convenção entre o Governo Timor-Leste e o Portugal, com a base de segurança social. Convenção Né pretende ato protege a trabalhador sira-ruz e país-rua, onde permite cada duração serviço e a país-selo, se contabiliza ato cumpre prazo, garantia, acesso nha para a prestação social sira-ruz e a Convenção. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, para a RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-lhe, inscreva-se no canal RTTL, ranejando o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social sira-selec.